Olá, eu sou o Rudi Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Com o aumento na demanda mundial de alimentos projetada em 60% até 2050, uma startup israelense está levando inteligência artificial e tecnologia de drones para aumentar a eficiência nos campos do Brasil. Coletando informações da produção em tempo real e utilizando tecnologia de ponta, a AgroScout consegue coletar dados e trazer recomendação para produtores. Uma vez que a ONU informa que 40% da produção é perdida apenas para insetos e doenças, ter dados para melhorar a produção e reduzir custos pode tornar o cenário mundial de produção de alimentos bem melhor. Ver a tecnologia e inovação israelense no Brasil mostra mais uma das inúmeras possibilidades de cooperação bilateral entre os dois países.